Ok, nós vamos aqui para o último trabalho da semana, terceiro vídeo, e nós estamos aqui na página 76, é o último tema dessa unidade, e nós vamos ver aqui a representação e o balanceamento de reações químicas. Ok? Então vamos lá, acompanhe comigo. Então está aqui, tema 4, página 76, diz assim, equações químicas e balanceamento de equações. Bom, quando a gente escreve uma equação química, ela tem algumas regras, né, para a gente escrevê-las direitinho, e a gente vai ver como isso acontece. Equações químicas, elas representam por meio de símbolos as transformações químicas que estão acontecendo em uma reação. Nelas estão descritos os compostos que reagem, as suas quantidades, os estados físicos em que se encontram. Os exemplos a seguir mostram como podemos determinar as equações químicas que representam a reação entre, vamos lá, o gás hidrogênio, que é o H2, e o gás oxigênio para formar a água, e a reação de decomposição do carbonato de cálcio. Então vamos só colocar aqui para a gente ver, a gente vai estudar o gás hidrogênio, você vê que ele colocou um G ali do lado, o que quer dizer que ele está na forma de gás. Nós vamos estudar também o oxigênio, que ele também colocou um G, quer dizer que também está na forma gasosa, e colocou H2O, e ele colocou um L, o que é o L? O L de líquido, ok? Esses dois aqui, eles podem se juntar para formar a água. E também nós vamos estudar aqui o carbonato de cálcio, o carbonato de cálcio, escreve assim, CaCO3. Esse Ca é do cálcio, esse C é do carbono, e esse O é do oxigênio, tá? Isso aqui é um sal, o carbonato de cálcio é um sal, e ele pode ser decomposto, você pode quebrar ele, você pode quebrar ele formando oxigênio, óxido de cálcio, e também pode formar o gás carbônico, o CO2. O CO2 é na forma de gás, o óxido de cálcio é na forma sólida, e o carbonato de cálcio também é na forma sólida. Vamos estudar essas coisas aí, então vamos lá. No cantinho aqui diz um detalhe importante, que é o seguinte, as reações químicas, elas podem ser representadas por equações químicas. O que eu fiz aqui em cima foi uma equação, não está completa, mas é uma equação química. Tá bom? Então vamos lá. Aí ali na primeira bolinha, ele está dizendo assim. Em uma equação química, os reagentes e os produtos são expressos por suas fórmulas e seus respectivos estados físicos. Reagentes e produtos são representados à esquerda e à direita de uma seta respectivamente. Então, eu vou passar, acho que dá para ver bem essa daqui, eu vou aumentar aqui, deixa eu ver se consigo aumentar para ficar legal para a gente ver. Aumentar aqui, aumentar bem aqui assim. Isso, acho que assim dá para ver legal. O que nós temos aqui, nós temos aqui o hidrogênio, que é o H2, e aqui do lado tem um parênteses que diz que ele está na forma gasosa. E tem um 2 aqui, quer dizer que eu preciso de duas moléculas de hidrogênio. E eu tenho mais outra substância, o oxigênio, O2. Também está na forma gasosa, então são dois gases. E esses dois, eles vão reagir. Então a gente vai chamar eles de reagentes. São os reagentes, eles vão reagir para produzir outra coisa. Então é o antes, o depois vem aqui, depois da flecha. E o depois, o que ocorre, o produto, o resultado, está aqui, nós chamamos de produto. Nós vamos ter como produto, nesse caso, duas moléculas de H2O. O que é o H2O? É a água, né? É a água. E aqui está falando que ele está na forma líquida. Água na forma líquida. Então eu tenho dois gases, hidrogênio e oxigênio, para formar água. Veja que a proporção é dois hidrogênio para um oxigênio para duas águas. Ok? Essa aqui é chamada de reação de síntese. Onde você tem dois reagentes que vão se juntar para formar um produto, que é a água. Ok? Então vamos lá. Agora aqui embaixo diz assim. Deixa eu reduzir de novo, para poder caber aqui. Puxar aqui. Aí diz assim. Quando a reação química só acontece na presença de condições específicas, ou seja, tem que colocar alguma coisa, tem que acontecer algo para que a reação realmente aconteça, como por exemplo, luz e calor, deve-se indicá-las em cima da seta. Então aqui em cima da flechinha é onde a gente vai indicar o que aconteceu. Se a gente colocou calor, se aconteceu luz, teve que ter luz, se teve que ter, sei lá, teve que mexer, chacoalhar. O que a gente precisou fazer para que a reação aconteça, a gente tem que colocar em cima da flecha. Está ali, ó. Por exemplo, a reação de decomposição do carbonato de cálcio para formar a cal virgem, que é aquela cal que compra no depósito para o pedreiro fazer a obra, só acontece sob aquecimento. Portanto, sendo assim, é representada pela equação. Vou mostrar a equação aqui. A pessoa tira lá do solo, dos minerais lá, tira o carbonato de cálcio da natureza, no meio das rochas. E aí tem que aquecer para formar a cal virgem, que é aquele cal que a gente compra, o saco de cal que o pedreiro usa para fazer construção. Então olha como é a reação. Vou aumentar bem aqui também para a gente poder entender. Vou aumentar mais ainda. Aqui. Olha só. O carbonato é formado por cálcio e o carbonato aqui, que é o CO3. CO3. Carbonato de cálcio. Aqui está dizendo que ele está na forma sólida. Sólida. O que ele vai... Ele é o reagente. Ele sozinho é o reagente. Ele é um reagente só. Do que ele vai dar origem? Ele vai dar origem aos produtos. Produtos. Que produtos? Vamos lá. Ah, um detalhe. Aqui em cima da flecha, né? Está aqui. Calor. Olha só. Calor. Tem que ter a presença de calor. Então você tem que aquecer o carbonato de cálcio. O que vai acontecer com o carbonato? Ele vai formar o óxido de cálcio, que é isso aqui, ó. Cálcio com oxigênio. E na forma sólida. Então vai continuar sendo sólido. Um pó branco. E mais o que? Vai formar um gás também, que é o gás carbônico. CO2. Vai fazer bolhas, né? Vai formar o gás carbônico. Vai sair o gás carbônico dali, daquela reação. Tudo bem? Então aqui, ó. Foi preciso o calor para que aconteça essa reação química aí. Beleza. Então, vamos aqui. Vamos reduzir aqui agora, ó. De novo, o... Imagem para caber no vídeo. Aqui. Sim. Aí. Aí diz assim, ó. Continuando ali. A terceira bolinha. Para que o número de átomos dos reagentes seja igual ao número de átomos dos produtos, lembra da lei da conservação das massas e das proporções, né? Devemos balancear a equação. É o que falta fazer. Para fazer isso, colocamos um número à frente das fórmulas dos reagentes dos produtos, e dos produtos, indicando as quantidades necessárias para garantir que todos os átomos envolvidos estejam em iguais quantidades em ambos os lados da equação. Ou seja, se você usou, sei lá, 4 oxigênio no início, lá no fim da reação tem que ter 4 também. Não pode você começar com 4 e lá no final tem 6? De onde veio esses outros dois, né? Não tem... não pode surgir do nada e nem desaparecer também. Se você usou 4 oxigênio, não pode ter 2 do outro lado? Sumiu, né? Então, vamos lá. Esse número que a gente coloca na frente da molécula é chamado de coeficiente estequiométrico. Então, nome estranho, né? Coeficiente estequiométrico. E aí diz assim, ó. Vou mostrar já como a gente coloca esse número. Na reação de decomposição do carbonato de cálcio, os átomos envolvidos estão na mesma quantidade de ambos os lados da reação. Nesse caso, a reação não precisa de nenhum ajuste. Vamos dar uma olhada na reação? Vou subir aqui de novo, ó. Vou subir aqui de novo pra mostrar pra vocês, ó. Vou subir aqui. Opa, peraí que aqui tá ruim. Puxar aqui. Puxar aqui. E... São duas telas ao mesmo tempo, aí eu me atrapalho um pouco. Aqui. Vamos lá. Quantos cálcios tem aqui? Tem um. Quantos carbonatos... Aliás, quantos carbonos tem aqui, ó? Quantos carbonos tem aqui? Um. Quantos oxigênios tem aqui? Três. Então, tem um, um, três. Vamos lá ver pro lado de lá. Do lado de lá. Quantos cálcios tem do outro lado, do lado dos produtos? Tem um cálcio. Quantos oxigênios tem aqui? Um oxigênio. Quantos carbonos tem aqui? Um carbono. Quantos oxigênios tem aqui? Dois. Se você somar esses dois oxigênios com esse oxigênio, quantos nós temos? Nós temos três. Então, nós temos um cálcio, um carbono, três oxigênios. E o lado de lá? Um cálcio, um carbono, três oxigênios. É a mesma coisa. Certo? Não muda nada. Então, você não vai por número nenhum. Agora, vamos ver ali em cima. Eu vou subir aqui, ó. Vamos ver esse daqui, ó. Esse daqui ficou assim, ó. Deixa eu só apagar um pouquinho aqui. Deixa eu apagar esse aqui. Ok, vamos lá. Quantos hidrogênios tem aqui? Antes do... Antes, esquece o número aqui no começo primeiro. Nós temos dois hidrogênios e temos dois oxigênios. O lado de lá você tem dois hidrogênios e aqui você tem um oxigênio. Então, veja que não está igual, né? Você tem dois dois no início e dois um no final. Então, o que a gente faz? Olha só. A gente vai por um número dois aqui, ó. Quando eu coloco o número dois, eu vou ter duas moléculas de H2. Então, agora, eu, em vez de ter dois hidrogênios, eu tenho quatro. Eu tenho o dobro. Eu dobrei o número de moléculas. Eu tenho duas moléculas com H2. Eu tenho H2 e outro H2. Então, tem quatro hidrogênios. E o oxigênio está aqui em um só. Então, agora, a proporção é quatro e dois. O lado de lá também tem que ser quatro e dois. Vamos ver? Eu tenho dois e um, mas se eu dobro aqui, ó. Se eu dobro, eu coloco um dois aqui na frente, eu vou ter agora, em vez de dois, eu vou ter quatro. Então, eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui. Eu vou colocar, em vez de dois, agora eu tenho quatro hidrogênios. Em vez de um oxigênio, agora eu tenho dois. Então, veja que agora as proporções estão iguais. Eu tinha quatro e dois no começo. Eu tenho quatro e dois no final. Então, foi preciso colocar esses números aqui, ó. Esse número e esse número aqui, senão não ia dar certo. Esses números são chamados de coeficientes estequiométricos, ok? Isso é que mantém a proporção. Os mesmos átomos que eu tinha no começo, eu tenho no final, só estão rearranjados. Como se fosse um quebra-cabeça que você desmonta e monta de maneira diferente. Tem que usar todas as peças no começo e no final. Ok? Vamos para a próxima página. Aí, continuando, agora na página 77, diz assim. No quadro a seguir, os coeficientes estequiométricos da reação de formação da água foram ajustados, ou seja, foram colocados certinhos. Considera-se que, para as fórmulas que não apresentam coeficiente estequiométrico, seja subentendido o valor 1. Então, quando não tem nenhum número, a gente vai entender que ali na frente tem o número 1. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou ter que aumentar aqui também para a gente poder ver bem. Vamos lá. Vou colocar assim. Deixar um pouquinho para cá. Então, está aqui, ó. Representação química entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Olha só. Eu tenho aqui, ó. Uma molécula de gás hidrogênio e outra molécula de gás hidrogênio. Então, eu tenho quantos átomos de hidrogênio aqui? Eu tenho um, dois, três, quatro. Lá no final vai ter que ter quatro também. Vamos olhar o lado de lá? O lado de lá está aqui, ó. Aqui está a flechinha. Então, esses aqui são os reagentes e aqui nós temos os produtos. Dos produtos eu tenho aqui, ó. Um hidrogênio, dois hidrogênios, três hidrogênios, quatro hidrogênios. E os oxigênios? Vamos lá. Eu tenho um oxigênio aqui e dois aqui, que é o lado dos reagentes. E o lado dos produtos? Um, dois. Então, está certinho, olha só. Era quatro hidrogênios e dois oxigênios. Então, nós temos... Mas como a molécula do hidrogênio, ele é H2, é H2? Aqui, ó. H2. Eu vou precisar de quantas? Precisei de duas moléculas. Então, olha o número dois aqui na frente. Esse é o coeficiente estequiométrico. Para a molécula de oxigênio, eu só usei uma molécula só. Só tem uma. Então, aqui não tem número nenhum aqui na frente, ó. Entende-se que aqui escondido esteja o número um. Número um aqui na frente. Beleza. Aí nós temos a flechinha aqui, lá do lado do produto, que é um só, que é a água. Está lá, ó. H2O, na forma líquida. Nós precisamos de quantas moléculas de água? Uma, aqui, ó. Então, uma molécula de água e outra molécula de água. Duas moléculas de água. Você tem o número dois aqui na frente, como coeficiente estequiométrico. Então, você precisou de duas moléculas de hidrogênio, de gás hidrogênio. Uma molécula de gás oxigênio para formar duas moléculas de água. Ok? Beleza. Então, tem até aqui embaixo escrito, ó lá. Duas moléculas de gás hidrogênio são quatro átomos de hidrogênio. Uma molécula de gás oxigênio são dois átomos de oxigênio. Então, eu tenho quatro átomos de hidrogênio e dois de oxigênio. Do lado de lá, duas moléculas de água, H2O, que vai me dar quatro átomos de hidrogênio e dois átomos de oxigênio. Igual o que eu tinha no início, olha só. Você mantém as quantidades. Lei de Lavoisier. As massas permanecem constantes. A matéria continua a mesma. Não muda, não se transforma. Ela simplesmente... Aliás, ela não desaparece, nem surge. Ela só se transforma. Ok? É o que Lavoisier falou sobre isso. Agora, vamos descer aqui. Deixa eu voltar aqui. Aí, diz ali. Cálculo da massa de reagentes e de produtos. Cálculo da massa de reagentes e produtos. A proporção estequiométrica é uma reação química que se... Em uma reação química, se reflete na proporção da massa de reagentes e produtos. Por exemplo, a reação de quatro gramas de hidrogênio com trinta e dois gramas de oxigênio produz trinta e seis gramas de água. Vamos ver aqui embaixo, na tabela está mostrando aqui. Aqui eu tenho hidrogênio aqui em cima. Gás de hidrogênio. Esse G aqui é de gás, né? Quatro gramas de gás de hidrogênio. Depois eu vou pegar do oxigênio, na forma gasosa também. Trinta e duas gramas. Somando os dois, quatro com trinta e dois, eu tenho trinta e seis gramas de água. Certo? Então, veja aqui as proporções aqui embaixo. Se eu dobro, se eu dobrar agora, multiplicar por dois, eu vou ter oito gramas de hidrogênio, sessenta e quatro gramas de oxigênio, que é o dobro, e eu vou ter o dobro de água, setenta e duas gramas, que é o dobro de trinta e seis. Então, repare que as proporções, elas se mantêm constantes. Se eu triplicar, quadruplicar, vai ter que quadruplicar todo mundo, né? Para a equação continuar valendo. As proporções continuarem valendo. Aí, essa questão das proporções é chamada de lei de Proust. Bom, aí, deixa eu só descer aqui para a gente ver o final. Já caminhando para o fim. Diz assim, note que a presença do coeficiente estequiométrico indica apenas a proporção em número de moléculas. Está aqui, ó, número dois. Opa, tem que baixar para você ver. Olha lá, número dois na frente do hidrogênio. Número um aqui na frente do oxigênio, não tem nada, é o número um. E o número dois aqui na frente da água. Ok? Então, diz lá. A presença do coeficiente estequiométrico indica apenas a proporção do número de moléculas. Ou seja, eu tenho duas moléculas de água, uma molécula de oxigênio, duas moléculas de água. Certo? Dois, um, dois. A proporção em massa, entretanto, não se altera com a presença do coeficiente estequiométrico, mantendo sempre a mesma, como previsto pelas leis de Lavoisier e de Proust. A proporção de massa continua a mesma. Se o 4 vira 8, se o 4 vira 8, 32 vira 64, 36 vira 72. Dobra todo mundo. Aí diz assim, Conhecer a proporção entre reagentes e produtos de uma reação é importante em diversas áreas tecnológicas. O cientista, o químico responsável por produzir uma reação química, ele tem que saber que proporções ele vai usar de cada material. Se ele quer um quilo de água lá no final, ele tem que saber quantos gramas de hidrogênio e oxigênio precisa pôr, para não sobrar e não faltar. Certo? Na indústria química, por exemplo, para produzir determinada substância, é interessante saber exatamente as quantidades de matéria-prima para ser reempregada, para que não haja desperdício e para que se possa programar a compra e o estoque dos reagentes utilizados. Então, se você precisa lá de um quilo de hidrogênio e um quilo de oxigênio para produzir dois quilos de água, você não vai comprar dois quilos de hidrogênio e um quilo de oxigênio. Senão, você vai desperdiçar hidrogênio. Não vai comprar mais, né? O químico responsável por fazer isso. Então, se ele sabe as proporções, ele vai comprar a quantidade certa. É como fazer a receita de um bolo. Se você vai usar 400 gramas lá de fermento, você não vai comprar um quilo. Você vai perder para fazer um bolo só. Então, a compra, o engenheiro químico responsável, ele tem que saber a proporção para fazer a compra na quantidade correta, sem desperdício. E aí, para finalizar, nós temos aqui. Na prática, no entanto, o controle das reações químicas é mais complexo. Então, não é muito simples assim. Tem que ter um controle, um preparo maior. Nem sempre as quantidades previstas pelas proporções estequiométricas correspondem às quantidades reais. E fatores como temperatura e pressão podem influenciar as massas envolvidas. Então, além de você saber as proporções, você tem que saber em que temperatura que vai acontecer, que pressão que vai acontecer dentro de uma máquina, para que aconteça aquela proporção que você espera. Porque, se não, pode dar erro também. Então, o estudo do engenheiro químico é um estudo bem complexo, né? Beleza? Não é à toa que ganha muito dinheiro o engenheiro químico. É uma boa dica aí, para quem um dia quer trabalhar numa profissão ligada à química, a engenharia química é uma ótima opção, tá? Bom, aí, só para observar aqui em cima, nós temos... Aqui, de olho no tema, aqui no canto. Vamos ver o que é isso aqui para finalizar. O principal componente da palha de aço é o ferro. A palha de aço é aquele bombril. Após queimar uma amostra de palha de aço em um recipiente aberto, um pesquisador observou que a massa inicial era menor do que a massa final obtida. Ele pôs fogo no bombril e ele viu que ficou mais pesado. Ele pensou, mas como pode? Eu pus fogo e ele pesou mais. Observe a equação que representa a reação de combustão da palha de aço. Vou aumentar aqui para a gente observar mais de perto. Olha só. Eu pego o ferro no estado sólido e vou reagir com o oxigênio no estado gasoso. É o ferro do bombril com o oxigênio do ar. O que vai formar? Vai formar o óxido de ferro sólido. Isso aqui, gente, é como se fosse o ferrugem, tá? Então, quando você queima, na verdade, você acelera o processo de ferrugem. Ele não fica vermelho como ferrugem, ele fica escuro por causa da queima, tá? Mas é um processo de ferrugem rápido. É a oxidação do ferro. Para isso acontecer, nós temos que usar para cada dois átomos de ferro, uma molécula de oxigênio forma duas moléculas de óxido de ferro. Essa é a proporção. Dois, um, dois, certo? Entre os reagentes e os produtos. E o produto. Aí está dizendo assim, ó. Explique por que a massa final é maior do que a massa inicial. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nós tínhamos aqui dois ferros e dois oxigênios. Agora nós temos aqui dois ferros e dois oxigênios. Eu tinha o estado sólido e o estado gasoso. E agora eu tenho o estado sólido. O que você tinha no bombril? Você tinha o oxigênio? O oxigênio estava no bombril? Ou ele estava no ar? Ele estava no ar, né? O bombril é feito só de ferro. Agora, depois que você queimou o bombril, você tem o bombril queimado, você tem óxido de ferro. Ou seja, o oxigênio que estava no ar, agora está junto com o ferro do bombril, no bombril. E o oxigênio tem massa. Ele pesa. Então faz com que aquele metal queimado, né? Oxidado, fique mais pesado. Tudo bem? O óxido de ferro é mais pesado do que o ferro puro. Porque contém oxigênio. Ok? Então assim a gente encerra as três atividades da semana. Só que não acaba por aqui. Temos mais uma coisinha para fazer, que é a tarefa. E a tarefa de vocês, pessoal, é a página 78. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Na página 78, nós temos aqui... Cadê? Vou aumentar aqui. Não está muito, né? Vou deixar para cá aqui, ó. Página 78, do exercício 1 até o exercício 6. Do 1 ao 6, nós temos aqui atividades para a gente fazer. Faça no seu caderno. Não precisa copiar tudo, tá? Só copia aqui quando for realmente necessário as reações, né? Você pode copiar direitinho. E fazer o balanceamento. Na semana que vem eu já começo resolvendo essa lista de exercícios aqui antes de passar para as próximas explicações, tá? Eu vou pedir... Eu vou abrir ali um espaço para você colocar a foto também do seu caderno feito a atividade, tá bom? Para eu ver se você está fazendo. E semana que vem, além do conteúdo novo, provavelmente nós temos também exercícios com avaliação, valendo nota. Tá bom? Então, estudem todo esse material do segundo trimestre. Em breve temos a avaliação. Valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.